A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, não pense que deponho a seu favor Falando por aí do meu amor Desombando de mim Ei, às vezes é melhor viver assim Que ser amado e não poder sentir Que eu sinto por ti Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Querer, querer, querer Pra quê? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer me iludir Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui um perdedor No seu jogo de amor Ei, não penses que eu guardo algum lancor É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Pra que falar de mim? Ei Agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui um perdedor No seu jogo de amor Ei Não penses que eu guardo algum lancor É sempre mais feliz quem mais amou Quem mais amou Quem mais amou fui eu Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Querer, querer Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Pra que falar de mim? Eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Obrigado.